Foram divulgados os resultados do SPAES 2023. O município de Itapajé conta com oito escolas, nota 10, através do Sistema Permanente de Avaliação de Educação Básica do Estado do Ceará. Esta avaliação é aplicada para alunos do segundo, quinto e nono ano, referentes ao resultado do ano 2023. Eu irei conversar com a professora Rosivane Gomes. Ela era a secretária de Educação, na época, aqui no município de Itapajé, que contribuiu para que o município alcançasse esses resultados. Nós já avaliávamos positivamente o trabalho realizado, porque o trabalho era realizado com foco na recomposição da aprendizagem dos estudantes dessa rede. E hoje a gente celebra essa vitória com o coração repleto de alegria. A forma de olhar para esses resultados, que se evidenciam, é a certeza de que o trabalho desenvolvido na educação de Itapajé no ano 2023 foi um trabalho sério, foi um trabalho responsável, e que aí temos os frutos, que são os resultados oficiais do SPAES 2023. Muito trabalho, muita seriedade, muita responsabilidade no fazer educação a muitas mãos. Que estratégia a gestora ou ex-gestora da educação imagina que foram possíveis para que Itapajé alcançasse esses resultados? Desde o início, nós tínhamos muito claramente a sistematização do trabalho que a gente ia realizar para o alcance desses resultados. A gente vem de uma experiência do Estado, com atuação na Crede 2, com atuação no acompanhamento. As escolas do Estado que já fazem esse tipo de trabalho. Então, esse tipo de trabalho é focado na análise de avaliações anteriores, esse tipo de trabalho é focado na análise, no acompanhamento e no monitoramento de indicadores, fazendo as mudanças de rotas necessárias nas estratégias pedagógicas ao longo desse trabalho. São avaliações periódicas internas que a gente faz. Então, não tinha como a gente chegar num resultado diferente daquele que a gente projetou para Itapajé. Eu estou muito feliz, porque toda vez que se foca, Maico, se sabe o que se vai fazer, e a gente executa passos para que se tenha esses resultados, a gente não está trabalhando no escuro. A gente tem muito claramente onde vai chegar, e a gente chegou. De acordo com informações do Expa S, o último ano que Itapajé teve, de fato, uma escola nota 10 foi no ano de 2009, e apenas uma escola. Agora, este ano, nos resultados, Itapajé figura com oito escolas em 2024. Que mensagem, que orientação a gestora ou a ex-gestora pode estar deixando no ar para que administradores da educação, para que professores, para que diretores possam fazer para que mais escolas possam também alcançar estes resultados nas próximas edições do Expa S? A política do Expa S, a política estadual do Expa S, do sistema permanente de avaliação da educação básica do Ceará, ela mudou ao longo da sua criação de 2007 para cá. Antes, nós tínhamos escolas que, com seus resultados individuais, eles conseguiam ser escola nota 10. Hoje, para uma escola ser nota 10, nós precisamos ter resultado em rede. Não é fácil, Maico, mas também não é impossível. Então, a receita aí é ter muito claramente as reais necessidades de aprendizagem dos estudantes, traçar estratégias, traçar plano de ação para atender individualmente as necessidades de aprendizagem desses estudantes e, ao final, celebrar os resultados. Nós precisamos estar aí muito atentos aos sistemas que hoje nos mostram minuciosamente o que cada criança sabe no português, o que cada criança sabe na matemática e isso orienta e norteia o trabalho dos professores. Então, é papel da Secretaria de Educação do município de Itapajé fazer toda essa análise, fazer todo esse acompanho e esse monitoramento e ir para dentro das escolas, orientar o professor, caminhar com o gestor, para que, ao final, Itapajé possa manter e elevar ainda mais esses resultados que tivemos em 2023 para celebrar os resultados de 2024. Agradeço a professora Rosivane Gomes, ex-secretária de Educação em Itapajé, pela sua entrevista. Eu que agradeço mais uma vez o espaço da Rádio Atitude FM e digo a todos que me sinto realizada. Vim a Itapajé, sabia o que vim fazer, graças a Deus. Tive as parcerias para realizar o trabalho, quero aqui tornar público uma grande parceira, que é a professora Vanessa Rocha, que foi minha coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação. Sabe fazer, sabe construir resultados, sabe liderar pessoas, se juntou a mim e a gente conseguiu fazer. Encerro minhas palavras dizendo que, sinto-me muito honrada e grata a Deus por ter sido a Secretária de Educação que entregou os melhores resultados de educação da história desse município. Escola, vota? Sim! Com imagens de Márcio Chaves, repórter Maicon Rios. O que faz? Obrigado.